Oi gente, tudo bem com vocês? O dia das crianças está chegando, certo? Agora imagina vocês ganhando algum produto temático do Roblox lá do site da Roblox Store como presente, olha que demais! Então já aproveita que estamos em clima de comemoração, converse com seus pais e já garanta o seu presente de dia das crianças na Roblox Store. E não se esqueçam que usando o meu cupom LARIGAMER vocês recebem 5% de desconto na compra de qualquer produto do site. Agora fiquem com o vídeo! Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeos para o canal e dessa vez é um vídeo um pouco diferente, não tem nada a ver com o jogo, não vou mostrar a tela de jogo nem nada. E que eu estou muito ansiosa para gravar, que é fazendo o unboxing do novo kit lá da Roblox Store. Gente, eles estão com tantas novidades lá no site que vocês não podem perder, eu vou deixar o site aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí vocês corram lá depois desse vídeo para adquirir qualquer produto relacionado a Roblox? Lá tem, então você consegue entrar lá, pedir moletom, camiseta, brinquedo, máscara, tem de tudo relacionado a Roblox para você usar. Então vou deixar aqui embaixo na descrição e bora lá começar esse vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque nesse mês de outubro está saindo vídeo de segunda a sexta aqui no canal, então vocês não podem perder as 10h45 toda manhã. Mas enfim, me sigam muitas vezes se esquece como está aí na tela e bora lá começar o vídeo, gente. Olha o que a Roblox Store me mandou! Essa caixa enorme! E aqui dentro tem um novo kit que eles lançaram, gente. Eu fiz um vídeo aqui, já faz uns meses aqui no canal, fazendo unboxing de um kit, né, do site deles, que é muito legal. Aliás, esse moletom aqui que eu tô, ó, é desse vídeo, do primeiro vídeo que eu gravei. E agora, depois disso, eles lançaram muitas, muitas coisas. Quem me acompanha lá no Instagram tá sabendo disso, porque eu já recebi outras coisas deles, novidades lá e postei lá nos stories. Então se você ainda não me segue, você perdeu essas novidades que eu postei lá no meu Instagram. Mas enfim, vamos parar de enrolação e vamos abrir logo esse novo kit, gente. E tá tudo lá disponível no site deles. Lembrando que você, cliente, na hora de fazer a sua compra, pagar via Pix, você ganha 10% de desconto. E ainda por cima, existe o meu cupom de desconto, que é Lari Gamer, vai estar aí na tela pra vocês, o meu cupom de desconto, que você ganha 5%. Os 10% pagando via Pix, mais os meus 5% totaliza 15% de desconto. Gente, quem é que não gosta de desconto? Eu, como uma ótima brasileira, amo um desconto. Então assim, se eu fosse você, não perdia essa, porque é por tempo limitado. Mas bora lá começar a abrir aqui essa caixa e ver o que tem dentro, gente. Olha isso, que duvido! Tá muito pesado, tá? Não queria falar nada, mas tá muito pesado. Ai, que chique, gente. Veio uma balinha finha, um chiclete, eu acho. Eba, sua e-comenda chegou, seu pedido foi confeccionado, embalado e enviado com todo carinho que você merece. Que tudo! Ó, gente, o Instagram deles é esse daqui, ó. Arroba Robox Store, underline store. Então já vão lá seguir eles, entendeu? Pra você ficar por dentro de todas as novidades. Bora lá, então. Eu amei a cartinha, quero ver até. Fini, gente, Fini, que tudo. Mas enfim, bora lá. Vamos começar aqui. Meu Deus do céu. Tem muita coisa, mas eu vou mostrar tudinho pra vocês nesse vídeo, então fica ligado. Olha, primeiro veio aqui esse moletom aqui, tudo. Gente, olha que legal, tá escrito Roblox. Ele é cinza. Eu vou abrir pra vocês. Tá escrito Roblox e vem a carinha de uma bonequinha do Roblox, gente. Olha que bonitinha. Gente, eu vou abrir pra vocês. Que eu amei. E eu vou experimentar também, vai estar passando um takezinho aí na tela pra vocês desse moletom. É muito cheiroso, muito cheiroso. Desde o primeiro kit que eles me enviaram, há meses atrás, todas as roupas dele ficam cheirinho muito bom. A gente lava as primeiras vezes e não sai, fica o cheirinho. É muito, muito, muito bom. Gente, o cheirinho é tudo, cara. Mas enfim, olha esse moletom. Que lindo! Olha isso, gente. Vê se não é uma coisa mais linda. Tá escrito Roblox. E ainda tem o rostinho de uma menininha do Roblox. E olha, tem bolso. Gente, eu amo moletom. Esses moletons que ficam grandão assim, tem bolso. Gente, é tudo, 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 tudo. E vem capuz também, gente. Olha. E a qualidade do material deles é perfeita, perfeita. Desde esse primeiro que eu recebi, sempre foi muito, muito bom. Então eu indico bastante, porque eu uso sempre. Eu tô sempre usando, ainda mais é o que amo moletom. Eu não paro de usar, entendeu? Então, olha. Se vocês quiserem adquirir, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. O site, o link do site dele. E não esqueçam de usar o meu cupom LARIGAMER, que você ganha 5% de desconto. E ainda se pagar via Pix, ganha mais 10% de desconto, gente. Olha que tudo! Mas é por tempo limitado. Então, ó. Veio primeiro esse moletom aqui. Deixa eu ver. Ai, veio a camiseta, gente. Que camiseta linda! Dá, olha, gente, é uma camiseta toda preta e escrito Roblox em rosa. Eu vou abrir. Ah, mas eu vou abrir sim aqui com vocês. Gente! Ah! Olha isso, que lindo! Vai estar passando aí pra vocês também um takezinho de eu usando ela. Gente, olha que lindo esse Roblox em rosa. Babado! Amei, amei, amei. Vou usar muito. Bom, além desse moletom e dessa camiseta, veio também máscara. Gente, veio duas máscaras, né? Nesse momento de pandemia, necessitamos usar máscara. Então, ó. Se protejam aí usando máscara da Roblox Store, gente. Porque é... Nossa, gente, é temático do Roblox. Vou abrir aqui pra vocês. Gente, olha que bonitinha a máscara de pandinha. Olha isso, que coisa mais linda. Saí no estilo na rua. Gente, eu amei. Eu recebi esse também e recebi de novo. Eu já tinha recebido essa máscara e recebi de novo, gente. Eu amo, amo. Amo demais. E veio essa outra máscara também. Que é tipo um desenho de um zíper, ó. Ai, gente, que tudo... Que legal, eu amei. Adorei. Achei tudo. Arrasaram. Bom, veio também esse chaveirinho. Gente, pra quem viu meus... Acompanha meu Instagram lá, meus stories. Sabe que recentemente... É, faz um tempinho aí que eu ganhei outro... Um novo kit deles, tal. Eu não mostrei aqui, mostrei lá no Instagram. Então já me segue lá pra me acompanhar. Porque lá tem coisas que eu não solto aqui. Aqui tem coisas que eu não solto lá. Então assim, me acompanhe todas as redes sociais. Mas enfim. Olha esse chaveirinho que lindo. Gente, achei tudo. Enfim. Veio copo. Gente, quem lembra da primeira vez que eu vim gravar aqui? Ganhou um copo. Agora eu ganhei outro copo. E eu amo. Porque copo... Gente, eu juro. Toda vez que eu vou gravar, esse copo aqui, olha. Esse copo fica lá na minha escrivaninha. Do lado. E eu vivo bebendo água nele. Eu bebo tudo. Encho de novo. Bebo e encho. Esse copo aqui vive na minha escrivaninha. Todos os dias. Tanto na hora de gravar, em tudo. Tudo, tudo. Então, ó. Eu amo. Amo muito. Me ajuda. E tem que se hidratar, né, galera? Se hidratem. Gente, o plástico bolha é tão bom. Ó. Eu amo. Parece uma criança. Mas tudo certo. Uma caneca. Veio uma caneca, gente. Agora eu só vou tomar café no estilo com Roblox Store. Que lindo. É uma caneca toda roxa. E tem essas bonequinhas do Roblox. Olha, gente. Que lindo. E aqui ainda tá escrito Roblox. Gente, que chique. Eu achei chique, tá? Achei babado. Olha. E é grande, gente. Que tudo. Ó. Eu amei essa caneca. Vou usar sim. Entendeu? Porque é do Roblox. E eu adorei. Gente, que top. Veio também cartela de adesivos. Olha essa cartela de adesivos, gente. Que lindo. Vou usar. Vou sair colando em tudo quanto é canto. Entendeu? Porque eu amo. E veio um pôster. Que lindo. Veio um pôster aqui. Deixa eu abrir aqui pra vocês. O pôster do Roblox. Olha, gente. Tudo pra pendurar na parede, assim, no seu quarto. Olha. Achei babado. Achei chique. Achei muito legal. E todas essas coisas que eu tô mostrando, vem tudo incluso nesse kit. Então, assim, corre lá pro site deles e não perca. Aproveita que o Dia das Crianças está chegando. Então, já vai fazer o quê? Chega na mamãe. Chega no papai. Fala assim, olha. Eu quero um kit de Roblox. Lá do site da Roblox Store. Entendeu? Aí vocês aproveitam. Ganham descontos. O meu cupom faz de tudo. E ganha esse kit de Dia das Crianças. Que, olha. É cada coisa temática do Roblox mais linda que a outra. Então, não perca essa oportunidade. Então, já vai correndo pedir sobre o Dia das Crianças pros seus pais. Mas, enfim. É um quadro. Gente, o que é isso? Gente, que lindo. Pera aí. Eu preciso abrir esse negócio. Eu preciso saber o que é isso. Que eu adorei. Eu achei x-querrimo. Entendeu? Gente, que tudo. Pera. Ai, ó. Vem um quadro e os adesivos atrás pra colar na parede. Gente, olha que lindo. Meu Deus, gente. Olha esse quadro aqui todo. Nossa. Vou sair pendurando em tudo que é lugar. Olha. Eu adorei. Que quadro bonitinho. Todo rosa. Nossa, eu adorei. Muito, muito, muito lindo. Adorei, adorei. Ai, gente. Veio também. Brinquedo. É um boneco. E ainda tem um item virtual exclusivo que você raspa. Gente, babado. Eu preciso abrir. Olha. Gente, não. Pera. Calma. Eu vou abrir isso, tá? Eu vou abrir com vocês. Aqui eu não tô nem aí porque eu quero ver que brinquedo que é esse. Larissa conserta dificuldade de abrir, mas tudo certo. Abri aqui. Sai, bicho. Aqui. Olha. Babado. Pera aí que eu vou tirar esses negócios daqui. Tá? Mas eu quero tirar pra ver como que é. Eu só preciso saber tirar porque eu sou meio bufinha. Gente, pera aí. Eu vou tirar esse negócio, tá? Tirei. Com muita dificuldade, mas tirei. Aqui, gente. Olha que lindo. É um bonequinho. É uma privada. A cabeça do homem tá aqui. Gente, achei tendência, assim. Achei meio diferente. Olha que legal. O bonequinho. E aí veio com esses papéis higiênicos aqui. Ai, que top. Gira, ó. Papel higiênico. Ai, que coisa mais linda. E essa... Uma bomba. Sei lá, o que é isso? Essa é pra colocar no... Pra ele segurar a bomba? Acho que é. Porque tem um lugar aqui. Ai, gente. Sei lá. Eu não sei mexer nessas coisas. Não. Eu sou péssima em montar essas coisas assim, sabe? Mas a gente tenta. Calma. Aqui, gente. Foi. Olha que chique o bonequinho segurando. Gente, achei tudo. Achei tendência. Isso daqui é pra colocar onde? Não sei. Enfim. Olha que bonitinho. E aqui vem um... Uma cartela. Não sei o que é isso. Pra você marcar todos os bonequinhos. Porque, ó. Você consegue fazer a coleção. Tem bonequinho à frente e atrás. Aí você marca o que você ganhou. E vai colecionando. Até você preencher a cartela inteira. Ó. O que eu ganhei foi esse daqui, ó. O Mr. Toilet. Não sei se tá focando. Mas foi esse daqui que eu ganhei. Gente, que tudo. Achei demais. Achei babado. E eu ainda ganhei um item virtual exclusivo. Só pra mim. É só eu raspar aqui. E aí eu coloco o código. Gente, babado. E você ganha, entendeu? Então se você comprar esse brinquedo. Se você comprar esse kit. Vai vir esse brinquedo. E você ainda vai ganhar um item exclusivo. Só seu lá do Roblox. Gente, babado. Babadeiro. Mas bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de passar no site deles. Lá pra dar uma conferida. Que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E o meu kit vai estar lá no site também. Então se você quiser ganhar um kit igual esse. Com todas essas coisas que eu acabei de mostrar aqui. É só você entrar lá no site. Adquirir o produto. E se você pagar via Pix. Você ganha 10% de desconto. E ainda usando o meu cupom LARIGAMER. Ó. Vai estar aparecendo aqui na tela. Se eu uso o meu cupom de desconto. Você ganha mais 5. Totalizando 15. Então assim. É um mega desconto, né gente? Vamos combinar. Mas isso é por tempo limitado. Então você tem que correr já. Pra garantir o seu presente de dia das crianças. Mas bom, gente. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Se você ainda não for inscrito. E ative o sininho. Pra não perder nenhum vídeo. E me sigam em todas as redes sociais. Que eu estarei na tela. E na descrição do vídeo também. Mas só espero que vocês tenham gostado. Me deixa até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus